No caso do acesso à banda larga, eu tenho, no caminho eu vinha pensando, 500 bilhões para meia dúzia de empresas com juros subsidiados no BNDES para que eles sejam os campeões nacionais, o que se poderia fazer para que a sociedade pudesse ter o provimento de um serviço que ajuda na melhora da qualidade da gestão pública e que ajuda, inclusive, a combater a própria corrupção. São novas prioridades, novas escolhas, que para isso é preciso ter legitimidade política. Por isso eu comecei. A grande contribuição quem vai dar é a sociedade brasileira, porque aqueles que já estão há 20 anos no poder, sem sombra de dúvidas, já se acostumaram a assumir compromissos durante a campanha para ganhar. E depois, quando ganham, a única coisa que fazem é reformar o compromisso. Como a senhora mesmo frisou na sua apresentação, o marco civil da internet é uma importante conquista para o Brasil. Desde o seu início, o marco civil foi construído com a participação de milhares de brasileiros através de uma plataforma digital e depois também no Congresso Nacional, com inúmeras audiências públicas, outra consulta pela internet, portanto, é um paradigma de participação social na construção de leis no nosso país. Ao definir os direitos e deveres na rede, consolidou garantias fundamentais para que a internet permaneça sendo um espaço democrático. Não é por menos que Tim Berners-Lee, criador da web, a chamou de Constituição da Internet e afirmou que ela deveria ser seguida por todos os países. Com destaque para uma garantia importantíssima e, ao nosso ver, central, que é a neutralidade da rede, que faz do marco civil uma das leis mais avançadas do mundo. A aprovação do marco civil demorou, no entanto, mais de um ano no Congresso Nacional, em função do forte lobby das empresas de telecomunicações, que são contrárias a este princípio da neutralidade de rede. O seu candidato a vice-presidente, o deputado Beto Albuquerque, chegou a chamar o marco civil de marco servil, defendendo o voto contra o projeto de lei no Congresso Nacional. Se eleita, o que a senhora pretende fazer para garantir que a neutralidade de rede seja garantida e impedir que as empresas burlem esse princípio? Se a regulamentação do marco civil ficar para 2015, o seu governo pretende fazê-la com participação social? E outras políticas para a internet também contarão com a participação da sociedade civil? A nossa visão de Estado é de Estado mobilizador, que é capaz de mobilizar o melhor de si mesmo, o melhor dos movimentos sociais, o melhor da academia, o melhor da iniciativa privada, o melhor dos partidos. A neutralidade da rede é um compromisso que assumimos desde 2010, porque não podemos aceitar que alguns possam ter serviço de primeira qualidade e outros, por sua condição social, de segunda qualidade. Esse é um compromisso que eu tenho desde o nosso programa de governo em 2010 e que iremos, junto com vocês, e a ajuda de vocês, trabalhar exatamente para que essa ferramenta fundamental, a inclusão das pessoas em termos de conhecimento, cultura, tecnologia, inovação, entretenimento, não seja de primeira classe para alguns e de segunda classe para outros. Candidata, como já foi dito, e você confirmou, o marco civil da internet é uma das leis mais avançadas do mundo na defesa de direitos dos usuários nas redes digitais. No entanto, o PPS, parte do que integra a sua coligação, foi o único que votou contra a sua aprovação, tanto na Câmara como no Senado. Para a sociedade civil que se mobilizou pela aprovação do projeto, a única baixa imposta pela bancada da vigilância foi o artigo 15, que obriga os sites a guardarem massivamente informações dos internautas que acessaram para fins de investigação policial. Entendemos que esse texto compromete fundamentos importantes... PPS. Entendemos que esse texto compromete dois fundamentos importantes da proteção do cidadão brasileiro, a presunção da inocência e o princípio da proporcionalidade, ao violar de antemão a privacidade de forma indiscriminada, além da regulamentação dessa parte do marco civil, está em discussão no atual governo uma lei de proteção de dados pessoais, que passou por consulta pública em 2011, mas até agora não foi encaminhada pelo Congresso Nacional. Candidata, no nosso papel como sociedade civil e movimento social, além de fazer o debate de alguns temas, para a gente é importante tentar estabelecer alguns compromissos com a candidatura em relação a alguns temas. Então, eu pergunto, no seu governo, o seu compromisso é com a garantia dos direitos civis e da privacidade ou com a construção de um Estado vigilante? Há um compromisso com uma lei que assegure a privacidade dos brasileiros online e offline? Para que lado a sua candidatura aponta os compromissos nesse sentido? A privacidade é um direito que está, inclusive, assegurado na nossa Constituição. O direito à privacidade. E como o direito à privacidade, nos termos da nossa Constituição, deve ser preservado nos meios existentes e nas formas modernas e atualizadas que hoje as pessoas têm o espaço da realização da sua privacidade. No entanto, obviamente, que não imagino que ninguém aqui está exigindo a privacidade em relação a atitudes e procedimentos que são nefastos ao interesse da sociedade. A privacidade, a privacidade daquilo que é a ação individual das pessoas, isso deve ser inteiramente respeitado e que se busque as formas dessa realização. E eu falo isso sabendo que o que está sendo reivindicado é exatamente a proteção do indivíduo para as formas e práticas do exercício da sua privacidade que não interfirem ou causam dano a nenhum outro indivíduo, como é o caso, por exemplo, das nossas crianças, que muitas vezes podem ser expostas, e eu sei que exatamente nesse sentido não há como ter qualquer forma de privacidade, só citando um exemplo. Mas estamos, sim, comprometidos com a privacidade das pessoas, dos indivíduos, para que a internet se constitua numa ferramenta que, cada vez mais, ela mesma vai criando os seus espaços de autorregulação e controle em vários aspectos. Hoje, eu tenho sido vítima de uma cadeia de calúnias e mentiras. Um dia desse, uma pessoa me disse que fazia parte do serviço público com cargo de livre provimento. E, como foi uma denúncia anônima, eu não posso atestar. Mas ela me dizia, olha, estou sendo obrigada a postar cinco coisas todo dia contra a senhora. E cinco coisas a favor de outras pessoas. A internet não é para isso. É para que as pessoas possam exercitar a sua condição cidadã, quebrando, inclusive, aquilo que falei antes, as formas tradicionais de intermediação da informação. Eu sou uma pessoa que acredito muito no surgimento desse novo sujeito político que está surgindo no mundo, que não é mais dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelo líder carismático, pela ONG, que é automobilizador e protagonista, que é o que eu chamo do novo ativismo, o ativismo autoral, A internet tem um papel fundamental nessa nova forma de se relacionar uns com os outros, consigo mesmo, com a produção do conhecimento, com o fazer político. E, obviamente, que os espaços de privacidade dos sujeitos, dos cidadãos, devem, sim, ser respeitados. Obviamente, que de acordo com as regras que estão na nossa constituição de respeito ao lugar do outro, à integridade do outro, e, obviamente, que jamais usar para qualquer tipo de calúnia ou difamação. candidata, eu queria sublinhar mais uma vez essa questão da neutralidade da rede. A senhora já afirmou o seu compromisso com essa neutralidade, no entanto, apesar dela estar garantida, porque consta do marco civil, as empresas de telecomunicação já vêm praticando a quebra da neutralidade de rede de uma série de maneiras, e, principalmente, porque a neutralidade vai de encontro aos modelos de negócios que essas empresas de telecomunicação gostariam de desenvolver no Brasil. Como a senhora, ou o seu futuro governo, fará para impedir que as empresas de telecomunicação violem a neutralidade? Que instrumentos teria para fiscalizar e garantir a aplicação da lei? Pedro? Pedro? Você colocou que a privacidade está garantida constitucionalmente, assim como outros direitos fundamentais em tese também estão garantidos constitucionalmente. O problema, talvez, dos marcos regulatórios brasileiros é que, se a gente não tem leis infraconstitucionais que consigam fazer com que os objetivos constitucionais se realizem, esses objetivos, muitas vezes, viram letras que não se verificam. E aí, quando essa disputa vai para o Congresso, vários setores se colocam em contraposição, e muito se diz hoje na internet que, em nome da segurança pública, em nome do combate ao crime, começam a se criar dispositivos desproporcionais em relação a isso. Então, para tentar coibir o crime, passa a se investigar todo mundo. E isso acaba criando a invenção, justamente, da presunção de inocência, que é o que a gente coloca. Nós passamos a ser considerados todos massivamente culpados de antemão, até que se prove o contrário. E é um risco, porque a gente sabe que essa discussão da segurança pública, ela é, ainda mais em campanha eleitoral, geralmente tem muita entrada no debate público. Então, o nosso medo, justamente, é que as candidaturas caminhem por um caminho que talvez seja mais fácil, mas muito mais perigoso na construção de uma sociedade vigiada. Por isso, a cobrança do compromisso com a garantia da privacidade, para que os setores que hoje ganharam no projeto de lei, que é importante, mas que conseguiram uma vitória e uma derrota da sociedade civil, estabelecendo um artigo que fragiliza demais a privacidade dos brasileiros neste ponto. Por isso, eu faço uma... Reintero essa cobrança no sentido de, na regulamentação do marco civil e na produção de uma lei de proteção de dados pessoais, nós temos que avançar consideravelmente num instrumento que não coloque a sociedade toda em risco com o objetivo de tentar resolver um problema e criar outro muito maior. Mais uma vez, eu recorro a melhorar a qualidade da política. Eu acho que hoje o exemplo que vem de cima, ele é muito ruim. E é por isso que, mesmo estando na Constituição, mesmo estando nas leis, a sociedade continua se sentindo completamente insegura. Nós acabamos de aprovar uma lei, por exemplo, que deveria ser para proteger florestas, o Código Florestal, e que no processo de aprovação da lei, se jurava de pé junto que a partir dali seria desmatamento zero. E eu compreendo a insegurança que essa mesa tem e de pedir. Nosso compromisso é, sim, com a neutralidade da rede, de que se tenha os meios para que as empresas possam prover o serviço de acordo com a lei. Vamos agora, então, ao terceiro e último bloco para discutir a importância do software livre e do desenvolvimento de aplicativos e serviços nacionais para o compartilhamento da informação e para a cultura digital. Bom, candidata, grandes empresas no mundo informacional, como Yahoo, Google, Facebook, elas cresceram utilizando softwares de código aberto e softwares livres. Até no mundo dos celulares, retrabalhando o sistema operacional Linux, foi criado o Android, que atualmente é o sistema mais utilizado em aparelhos móveis. Apesar dessa importância do software livre, o governo continua gastando anualmente mais de 2 bilhões em licenças e serviços de softwares proprietários e alocando um recurso irrisório no desenvolvimento, manutenção, suporte e uso de softwares livres. A senhora irá utilizar o poder de compra do Estado para incentivar o desenvolvimento de softwares livres no Brasil? O software livre não é software gratuito. O debate do software livre se insere no tema da liberdade do conhecimento. Por isso, a luta do software livre é similar à luta contra os transgênicos e contra o patenteamento de códigos genéticos e de seres vivos. O Brasil não reconhece patentes de formulações científicas, seres vivos, equações matemáticas, algoritmos e softwares. No Brasil, o software é regulado pela legislação de direitos autorais. Os Estados Unidos pressionam o mundo pelo patenteamento dos softwares e dos organismos vivos. No seu governo, candidata, a senhora irá aceitar o patenteamento de softwares? O importante é a gente olhar para a diversidade que existe na sociedade. Eu vou sempre trazer e eu peço desculpas a minha experiência prática, até porque muita gente acha que ter ficado cinco anos e meio no Ministério do Meio Ambiente não pode ser evocado como experiência executiva, principalmente aqueles que acham que meio ambiente não tem significado nenhum. Mas a minha experiência executiva foi nessa área. Então, é ela que eu vou trazer sempre como metáfora para ajudar no debate. que iríamos investir em energia renovável, limpa e segura e no outro dia estava manchetado em vários jornais de que eu era contra o pré-sal. E eu quero deixar bem claro que a ideia da coexistência é para que a gente assegure o cidadão o seu direito de escolha e que as coisas não precisam ser feitas sempre na lógica da dualidade opositiva, de que é uma coisa ou é outra. É preciso que se tenha a clareza do seguinte, por exemplo, nós defendíamos que o Estado fizesse as compras verdes, que mudássemos a 866 para poder alavancar aqueles que estavam produzindo já com critérios de sustentabilidade. uma mesa produzida com madeira certificada tem um custo. Uma mesa de madeira feita com a madeira tirada da terra indígena, sem plano de manejo, sem tecnologia, com trabalho semi-escravo, tem um custo entre aspas menor. No entanto, se você fizer alguma alavancagem para o setor que está fazendo com as regras, com as compras verdes, como nós falávamos, é possível que você depois possa fazer uma redução de custos. São processos que podem ir fazendo essa alavancagem, mas, obviamente, que você tem que levar em conta também a escolha do cidadão. E você não pode dizer que o Estado, mesmo o Estado, se estamos no regime aberto, vai ter uma única escolha. É como você poder prover os meios para que a sociedade, entendo desenvolvidos, enfim, os mecanismos, as ferramentas, possam fazer sua escolha. E que o Estado possa fazer essa alavancagem. Eu, por exemplo, imagino que a maioria dos cidadãos gostariam de comprar madeira certificada. Mas, hoje, a madeira certificada é muito cara. e eu sempre vi nas compras verdes, na quantidade da capacidade de suporte do provimento, na qualidade, porque você não pode adquirir um produto só porque, ah, não, esse produto aqui não tem que funcionar, tem que dar conta da demanda que a gente precisa para prestar e preover o serviço. Então, eu trago essa ideia para dizer que temos que ter o compromisso com as duas coisas e não apenas com uma delas. Candidata, a internet a gente considera como um espaço potencialmente importante para a democratização da comunicação. No entanto, acreditamos que não basta ofertar infraestrutura para garantir o acesso. É fundamental que existam políticas públicas de fomento e linhas de financiamento à inclusão em digital, entendida de forma ampla, abrangendo cultura digital e comunicação alternativa. Experiências nesse sentido foram iniciadas com a criação dos pontos de cultura, dos pontos de mídia livre e dos programas de telecentros, que foram determinantes para a formação de polos de produção e de conteúdo em todo o Brasil. Contudo, algumas dessas iniciativas se esvaziaram e outras foram até desativadas. A campanha Banda Larga é um Direito Seu considera que também é papel do Estado promover a diversidade e a pluralidade de conteúdos informativos e culturais, inclusive para impedir que o monopólio privado de comunicação que perdura no país na radiodifusão se instale também na internet. Nesse sentido, que políticas de financiamento à cultura digital e à mídia alternativa o seu governo pretende criar para impulsionar a democratização da informação na internet? E, segundo, quais são as propostas para cidades digitais e outras políticas sociais para a Banda Larga que a senhora pretende adotar no seu governo? Candidata? É muito importante que a gente entenda que a inclusão digital deve ser um esforço cidadão quanto é o letramento. Como é o letramento? Eu fui incluída digitalmente muito tardiamente. Em 2009, não foi? Em 2010, eu fiz o meu batismo digital na Campus Party. E eu cheguei lá tímida, não é? E eu que já era acostumada a me comunicar à velocidade do som, de repente, estava ali engatinhando para começar o meu processo na rede. Eu digo a velocidade do som porque no seringal onde eu nasci, a comunicação era muito veloz, a velocidade do som. Então, se nascia uma menina, o seringueiro ia para o meio do terreiro e pegava uma espingarda 12 e dava dois tiros. E toda a vizinhança sabia, nasceu uma menina. Se nascia um menino, ia para o terreiro, dava três tiros seguidos e a gente dizia, ah, com mais de fulana de tal, teve um menino. se morria uma pessoa, pegava-se a espingarda 12 e dava-se sete tiros seguidos e todos se encaminhavam na direção daquela colocação no meio da floresta para ir ajudar a chorar o defunto. Quando a gente chegava na casa do vizinho, assim, mais ou menos, uns 45 minutos, dependendo da força física do sujeito, olha que eu precisava de um pouco menos de minutos. Você pegava dois porretes de pau, de madeira, ia para uma sacopemba, principalmente de toari, e batia sacopemba. É um som ritmado que diz, olha, comadre, eu estou chegando, prepara o café ou a comida porque chegou mais um. então, eu sei o quanto foi importante sair da minha cultura tradicional para a cultura digital. E fazer isso é tão importante quanto foi importante o letramento na minha vida. Eu já era PHD em saber narrativo das populações tradicionais que não sabem ler, não sabem escrever, mas sabem escutar, sabem perceber e, principalmente, sabem fazer. Juntar essas duas linguagens me deu, digamos assim, muitas possibilidades. Eu, hoje, quando eu vejo alguns candidatos tentando me desqualificar para ser presidente da República por preconceito, da mesma forma que fizeram com o presidente Lula, eu fico olhando. É engraçado como as pessoas não são capazes de entender que existem conhecimentos associados ao mundo em que se vive e, hoje, não ser incluído digitalmente, não ter políticas públicas que favoreçam, inclusive, aos professores. Hoje, muitos professores têm dificuldades porque as escolas não são equipadas, eles não são treinados, fazem o básico do básico, e têm alunos que fazem o máximo do máximo, prover os meios para que a sociedade possa ser incluída, para usufruir dessa ferramenta, que eu concordo, não é só para mandar e-mail, mensagem, fotografia, é para que a gente possa se transformar em produtor de conhecimento, de cultura, fazer outros atravessamentos. A realidade da sociedade em rede é tão real quanto a sociedade global, que no começo muitos de nós faziam moções contra a sociedade global, a globalização. Hoje, a realidade de um mundo em rede é parte da existência em todos os aspectos da vida. Eu tentei, inclusive, criar um partido para fazer essa atualização de como a nova linguagem da política se relaciona com processos horizontais, como cria conectividade, mesmo eu sendo uma pessoa originária do saber narrativo. É uma prioridade e eu considero tão prioritário quanto é o letramento na idade certa, como dizia o Piaget. Quando você é letrado, depois da fase em que a criança deveria ser letrado, você fica condenado eternamente quase que a ficar no operatório concreto. É por isso que as pessoas que são alfabetizadas tardiamente têm muita dificuldade de falar sem que sejam usando metáfora. Não é para que vocês entendam, é para que eu mesma entenda que estou me comunicando pelo fato de que fui alfabetizada aos 16 anos. A criança deve ser letrada na fase correta e, da mesma forma, a inclusão digital deveria ser um direito e deve ser e, com certeza, deve e precisa ser estimulada. Quem acredita no surgimento desse novo sujeito político, quem quer uma cidadania plena, tem que estar comprometido e isso é parte do nosso programa de governo que vocês podem ler mais uma vez, pelo menos mais duas, porque, como o Aécio e a Dilma não apresentaram, vale valer o nosso mais duas vezes. Candidata Marina, uma das coisas mais avançadas que está acontecendo no Brasil hoje é a fusão entre as comunidades tradicionais e a cultura hacker, que se faz em torno de softwares de código-fonte aberto. Comunidades no interior, hackathons na Câmara Federal, quilombolas que mexem com software livre, Santarém, que metade das pessoas que atuam com software, aprenderam a usar com software livre. Então, na verdade, os dois, sistema proprietário e livre, podem conviver. Mas, ele não irá conviver muito tempo, candidata, se for aprovado ano que vem no Congresso a lei que patenteia softwares. Se for aprovado do mesmo jeito algumas leis que quase conseguiram passar esse ano que patenteiam organismos vivos, códigos genéticos, e a patente sobre os códigos, seja o software ou genético, não é para estimular a feitura, é para impedir que os outros usem. Então, a minha pergunta, eu reitero, eu reitero, a senhora lutará contra a patente de software? Bea. Candidata, tem hoje um debate que ocorre na área de inclusão digital, dos pontos de cultura, mídias livres, é que a inclusão digital já estaria ultrapassada. O entendimento que nós temos de inclusão digital é que ela é permanente, até porque consideramos como a pior exclusão a exclusão que tira essas pessoas da sociedade do conhecimento, da informação e do uso dessas tecnologias para melhorar os seus projetos. Então, eu gostaria de saber se o entendimento que a senhora tem é que o processo de inclusão digital é um processo permanente e contínuo. eu sou professora e eu acredito na formação continuada, certo? Eu acredito na formação continuada, não existe essa história de que você tem o fim da tua formação. a gente fala dos analfabetos funcionais e a gente pode ter analfabetos funcionais também na rede digital, correto? E é preciso que a juventude que precisa estar apta ao manejo dessas ferramentas modernas essenciais para uma inclusão no mundo, elas possam ter essa formação continuada. Eu acho que está surgindo um novo modelo de população tradicional e a gente tem que aprender a respeitar aqueles que não querem estar na rede e que vão querer estar nessa outra dimensão das relações, da forma de produzir conhecimento de ser e estar no mundo. Um dia desse eu estava discutindo com uma pessoa em relação a isso. Daqui a algum tempo, é possível que a gente tenha um conceito ampliado de população tradicional. Aquelas pessoas, hoje, população tradicional são índios, seringueiros, babassoeiros, gerazeiros, quebradeiras de coco, ribeirinho, enfim, quilombolas. E a gente acha que os ocidentais no nosso mundo são um outro segmento. mas eu acho que o surgimento da internet vai criar uma segunda geração de população tradicional. Aqueles que não serão incluídos por escolha e aqueles que não são incluídos por uma circunstância social, cultural, enfim. Mas, isso tem que ser algo como uma escolha, uma identidade cultural, e não por uma falta de oportunidade. Então, na educação, o processo é continuado. Em relação à questão da patente, eu tenho sofrido uma série de crítica ao longo da vida em relação à lei de acesso a recursos genéticos, que é uma lei que está tramitando até hoje no Congresso Nacional e que não foi aprovada. Exatamente porque, no caso do Brasil, você não pode fazer a patente dos organismos vivos. No caso, em relação a essa discussão do direito autoral, é uma discussão complexa que nós estamos aprofundando o debate e achamos muito bem-vindo a participação daqueles que possam nos ajudar.